Mano, você vai fazer um show aí na sua cidade Um showzinho de trap pesado Você precisa do autotune ao vivo E você não sabe como colocar Tá ligado? Eu nunca vi um vídeo, mano Eu procurei pra caramba quando eu precisava Eu procurei no YouTube Fiz uma limpa nesse YouTube Não achei um vídeo que me explicasse tão detalhado Igual eu vou te explicar agora E outra, você pode colocar não só o autotune, mano Mas também você pode colocar reverb, delay E mano, seu show vai ficar muito próximo De uma gravação de estúdio Assiste esse vídeo até o final Primeiro de tudo, meu mano A gente precisa de um mínimo de qualidade de som, mano Do evento, tá ligado? A gente mais do que ninguém sabe que no começo da carreira A gente faz vários showzinhos aí Que infelizmente, mano Às vezes é na condição do cara, do organizador do evento Mas o som não é muito bom, mano, entendeu? Então não adianta você colocar um autotune Num evento que tem uma qualidade de som ruim Por quê? Porque não vai fazer diferença, tá ligado? Você vai cantar com autotune Mas vai parecer que tá cantando normal Ou vai rachar, ou vai sei lá, mano E às vezes se você ainda não faz show Mas tá querendo começar a fazer, mano Pode ter certeza Você vai enfrentar alguns perrengues E é normal Isso aí só tem a agregar na nossa carreira, mano É experiência de estrada, tá ligado? Se você já passou algum perreco aí, mano Comenta aí nos comentários aí Que eu quero ver sua história, mano De estrada, tá ligado? Chegar nos lugares, ter som ruim Som pifando Som que não pega, tá ligado? Caixa de som que não pega Microfone com o cabo falhando É o que mais tem, né, mano? Vixe, vários bagulhos, né, mano? Mas é o seguinte, mano Não deixe de fazer o seu show por causa disso Quem é você pra escolher o lugar que você vai tocar ou não, mano? Quando você tá começando, tá ligado? Você não tem esse poder ainda Faça o seu show Só não usa o autotune Quando for o som ruim Você tem que medir daí Ah, mano, som bom Vamos usar o autotune? Aí compensa, beleza Ah, mas ali não vai compensar Então vamos fazer o nosso show pesado Melhor maneira possível Mas vamos fazer sem autotune dessa vez Demorou? É isso Pra você usar o autotune, mano Você tem que medir da seguinte maneira Você tem que pensar com o público O seu público tem que ouvir nitidamente Esse efeito do autotune Pra esse efeito causar impacto Os caras falam Nossa, mano, olha O bagulho tá parecendo que tá gravado Tá ligado? Esse cara é bom mesmo Isso aqui tem que causar um impacto nos manos Entendeu? Então se o som for ruim Você vai cantar com o autotune Às vezes vai só sujar o seu show Entendeu? Não vai ficar muito nítido Ou às vezes nem vai fazer diferença nenhuma Entendeu? Eu já fui em dois shows do Sidoka Tá ligado? E... No equipe que pareça O som não era tão bom Ou... Ou por causa da casa Não tinha som bom Ou por causa do técnico de som Não sei, mano Lógico que hoje em dia ele leva técnico de som próprio Mas... Enfim E o outro som era muito bom Tá ligado? O do som ruim Não deu pra entender nada do autotune, mano Mas mesmo assim O show tava da hora Por quê? Pela energia Pela performance do cara Então o show não vai só se resumir no seu autotune No seu efeito que tu tá colocando o microfone O autotune, o delay, o reverb Ele vai se resumir na sua performance É um conjunto todo O autotune, o efeito todo que você vai pôr na sua voz É só pra agregar, mano Pra somar na sua performance Pra somar no seu show E deixar ele um show mais da hora Tá ligado? Próxima coisa que você tem que saber, mano É o seu PC Tem que ser um PC da hora Tá ligado? Que não vai travar na hora Porque qualquer travadinha ali Vai atrapalhar todo o seu show Vai atrapalhar toda a sua performance E vai estragar, mano Tá ligado? Vai causar um efeito ruim ali Em quem tá ouvindo Os caras... Ih, mano O cara ramelou ali Travou o PC Cortou a voz Então o PC tem que ser razoável, mano Você tem que ter certeza que ele não vai travar E a sua placa de som também Quanto mais plugin você coloca Mais pesado vai ficar o seu programa E mais possível de travar E aí você tem que usar o Buffer Size no mínimo Pra ele conseguir trabalhar ali Com todos aqueles plugins Entendeu? Conseguir levar o show inteiro com aqueles plugins E não ter nenhum atraso E nenhuma picotada Quando você tá com o Buffer Size no máximo, mano E muitos plugins O que pode acontecer? Ele pode ou cortar a sua voz Dar uns pipocos Tá ligado? Ou, que é o mais provável Atraso Você vai falar Vai sair no som Uns segundos depois Uns milésimos depois Tá ligado? E isso, mano É horrível Você não vai conseguir cantar Ouvindo sua voz Depois do que você tá falando aqui Você vai se atrapalhar todo Vai errar a letra Vai errar o flow Vai ficar horrível Tá ligado? E mesmo se você conseguir, mano Cantar Se você conseguir cantar Você vai tá cantando no tom certo No tempo certo Mas ali vai tá saindo atrasado, mano Então pro público Pro público vai tá ruim Tá ligado? Então o que que você vai precisar Basicamente, mano Basicamente O que que você vai precisar Pra usar o seu autotune ao vivo O seu computador Com qualquer programa Que rode o plugin do autotune O plugin do autotune Uma plaquinha de som E um cabo P10 Pra mandar da placa de som Pra mesa de som Do lugar do evento Ah, mas Pepe Falar é fácil, né, mano? Mostra aí na prática como que é Eu vou mostrar, meu mano Então, meu mano Você tá com pressa Eu tô passando o bagulho Só tô passando conteúdo gold aqui, mano Aproveita Cada segundo desse vídeo Entendeu? Entendeu? Você só vai assistir o vídeo Fazer exatamente o que eu tô fazendo E vai funcionar Eu tenho certeza, mano Tenho certeza que vai funcionar Tá ligado? Vamos fazer na prática aqui agora Vamos mostrar na prática Como que funciona o show Um som ao vivo E como que a gente faz pra ligar Esse autotune ao vivo Demorou? Vamos que vamos Mas é o seguinte, meu mano Você tem que curtir o vídeo Eu não falei brincar, não Curte o vídeo E se inscreve, mano Comenta aí também Comenta uma dúvida sua Comenta uma história aí De show que você teve Tá ligado? Vamos interagir, família Nós aqui somos uma família, mano Vamos trocar ideia, mano Eu passo conteúdo pra vocês Vocês tiram dúvida Vocês elogiam Eu gosto muito dos elogios de vocês Tá ligado? Isso aí fortalece Pra nós fazer mais vídeos Entendeu? Olha aí, mano Olha o trampo que dá Ó Tem uma luz ali Ixi, não dá pra ver Tripézinho, ó Microfone Passar aí o áudio bonitinho Pra vocês Mais uma luz Só pra montar isso aqui Todo dia, mano Porque eu uso aqui O estúdio, né, mano Então desmonto Desmonto Porque tem que trampar Depois monto de novo Tá ligado? Então é... Tá foda, mano Vamos que vamos Então vamos lá, família Ó Digamos que essa é a mesa do evento É a mesinha que eu tenho aqui Tá ligado? Mas a mesa de evento Normalmente é maior Ó Às vezes é isso aqui mesmo E tudo beleza E digamos que ali É as caixas de som do evento Pensa que é a caixa do evento Caixa de som do evento É a mesa de som do evento O que a gente vai fazer, mano? Você vai ligar seu computadorzinho Tá ligado? Aqui é o meu computadorzão E tal Você vai ligar o computadorzinho Lá no cantinho da mesa do cara E com sua plaquinha de som nele Na plaquinha de som Você vai ligar o microfone, mano Entendeu? O microfone que você vai cantar Vai ser ligado lá Se for microfone sem fio Você coloca o receptorzinho ali do lado Sai do receptor E entra no canal 1 aí Dessa placa A saída Eu uso a saída de fone mesmo Pode sair a saída lá de trás Do monitor e tudo mais Mas a saída de fone Fica mais fácil Pra controlar o volume Aqui se precisar Entendeu? Então Cabo P10 no fone Porque fone é saída, né, mano? Saiu do fone Entrou no canal da mesa Ou seja Eu vou cantar Vai tocar no meu programa lá Você tem que entender O caminho do som, mano Entendeu? Então você vai entrar aqui Seu microfone O sinal vai percorrer Vai sair Pelo fone Depois vai entrar na mesa Que tá saindo Para as caixas de som do evento Entendeu? Acho que ficou bem claro aqui, hein, mano? E aqui Na placa de som Ela vai estar ligada no seu PC Que vai estar com o seu programinha ligado Então você abre um canal Tá ligado? Esse é o canal no caso Olha lá Input 1 Todo programa tem isso, mano Eu liguei aqui no input 1, né? Então Input 1 Isso aqui é só o plugin Que já vem no canal, mano Só tirar aqui Para vocês não Ficar perguntando depois Beleza Aí O que você vai fazer? Vai colocar o autotune aqui Vamos colocar aqui o autotune Puff Autotune Vou colocar nota menor Normalmente é menor Beleza Mas antes de cantar, mano Você vai ter que deixar o retorno Para você ouvir Tá ligado? Quando você tem retorno Quando você vai gravar E seleciona o botãozinho Para ouvir Para você monitorar o que você está cantando Então você deixa selecionado E aí o que vai acontecer? Antes de você cantar Você tem que verificar o negócio Do buffer size Que eu falei Para não ter atraso Você vai na preferência Do seu programa Eu estou fazendo aqui no logic, mano Que é o programa que eu uso Mas todo programa tem isso aqui, mano Tem a configuração Para você Mexer no buffer size Então você vai mexer no buffer size Aqui ele está no máximo Tá ligado? Eu estava gravando Então eu estava usando ele no máximo Eu aconselho no 28, mano Se você colocar menos Vai começar a pipocar Tá ligado? Pode não ter atraso Mas vai começar a pipocar Se você colocar mais É perigoso ter atrasos Demorou? Então 128 Aplico Aí, meu amigo É só alegria Salve, salve Família do YouTube Se inscreve no canal Se inscreve no canal E assim vai, meus manos Você pode colocar plug-in O que você quiser aqui, mano Mas Lembre-se Quanto mais Mais perigoso travar Colocar um delayzinho aqui Num buzz Tá ligado? Num auxiliar Colocar um delay aqui Da waves Que eu uso nos shows Normalmente Mas aqui, ó Quatro Um quarto Colocar um ping pong Aumentar aqui E aí, ó Aqui Aumentar ele um pouquinho Só para vocês ouvirem E aí Ó o delay Tá ligado? O delay tá Flogando E aí Aqui vai uns detalhes importantes Que é lógico Mas eu vou falar, mano Você tem que avisar o cara Que vai ficar na mesa de som Às vezes é um amigo seu Que se levou, tá ligado? Como um cara da sua equipe Ou às vezes é o cara do próprio evento Então, mano Por exemplo Se o cara quer abaixar seu microfone Não adianta ele vir abaixar aqui Tá ligado? Fala para ele abaixar na sua placa Ainda mais se for usar dois microfones No autotune Entendeu? Então Ele vai aqui abaixar só o seu Ele vai ter que abaixar aqui No ganho do microfone Não vai abaixar aqui Que ele vai abaixar o geral Entendeu? O geral da placa de som O geral do áudio Vai abaixar os dois juntos Então se tiver dois ligados E quiser abaixar o seu Aqui Quiser abaixar do seu parceiro Aqui Entendeu? Você tem que explicar tudo bonitinho Para os caras Para os caras não errar E não atrapalhar o seu show E aí tem uma outra questão também Que eu posso ensinar Num próximo vídeo Para isso aqui não ficar tão grande Que é a automação Desse buzz aí, mano Do delay Por exemplo Você não vai fazer o show inteiro Com um delayzão torando Então você vai falar Boa noite Rio de Janeiro E depois diminui Aí o cara, o parceiro Tem que estar ligeiro também Entendeu? O cara quer ficar no som Mas aí eu posso explicar No outro vídeo E mostrar detalhadamente Como que a gente faz O que é isso? O que é isso? Obrigado.